Quem nunca chorou por amor? Faete, Dezinho, beijo, Faete! Veja como estou sofrendo Com saudades de você Tua ausência, companheira Hoje só me faz sofrer Já me faz muito tempo E você daqui se foi A lembrança é muito forte Dos momentos de nós dois Chora, Chora Chora, Chora e sofre, Coração Se você voltar agora A cada minha solidão Chora, Chora Chora e sofre, Coração Se você voltar agora A cada minha solidão Eu pensei que fosse fácil De esquecer Mas não consigo Onde a mãe de escorpião Onde a mãe de escorpião Onde a mãe de escorpião Hoje simples vem de amigos Vamos chorar Chora, Choração Chora, Choração Aí você que tá em casa Pode dançar por ladinho Pode sambar no pé É que gostoso? Se você voltar agora Chora, Chora, Choração A minha solidão Eu pensei Que fosse fácil De esquecer Mas não consigo Onde a mãe de escorpião Onde a mãe de escorpião Hoje simples vem de amigos A fazenda da Brasilândia, Peruíbe Chora, Fortaleza Um beijo, Porto Alegre Chora e sobe, coração Uberlândia Se você voltar agora Acaba minha solidão Chora, Chora Chora e sobe, coração Se você voltar agora Se você voltar agora Acaba minha solidão 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 Obrigado.